E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aqui pra vocês 10 jogos incríveis Eu espero que vocês curtam, cara, dê seu like aqui embaixo E galera, eu gostaria muito que vocês comentassem aí também um jogo online, cara, multiplayer que vocês gostam de jogar Que assim vão poder estar fazendo top jogos que vocês tanto pedem, beleza? Então se inscrevam no canal se você não é inscrito e vamos lá pessoal pro vídeo Em décimo lugar pessoal, temos aqui o Revenge Fight Esse daqui é um jogo bem parecido com aqueles jogos que tinha de fliperama de antigamente, cara Eu jogava muito no fliperama e jogava esse estilo de jogo E pessoal, esse daqui é um estilo de luta aqui bem simples, como vocês podem ver Tem apenas aqui o botão pra poder bater e tem alguns especiais aqui que a gente pode estar usando também Deixa eu usar um especial aqui Parece até do Terry, mano, não sei se vocês conhecem o Tecno Fighter Que o Terry usa esse especial aqui, ó Que ele faz essa paradinha no chão Enfim, esse é o estilo do jogo, cara, você tem que ir batendo, batendo E conseguir eliminar os 15 inimigos que tem aqui nessa fase pra você passar para a próxima Então esse daqui é o game, vamos agora então para o nono lugar Em nono lugar pessoal, temos aqui o Live by Night Pessoal, esse daqui foi um jogo lançado pela Warner Bros, cara Eu gostei muito do objetivo do jogo, porém o jogo não tá tão estável assim Como vocês podem ver, vai dar umas pequenas travadas E qual o nosso objetivo aqui desse jogo, cara? Consegui uma distância em metros aqui, parece que a gente já soltou um banco A gente tá tentando fugir da polícia, só que não tá muito fácil Vou mostrar daqui a pouco pra vocês Beleza, utilizei aqui pro lado pra poder fugir As polícias estavam cercando a rua E tem umas polícias que vão aqui tentando encurralar a gente pra gente poder bater Nossa, mano, acabei batendo Então esse é o objetivo do jogo, você tentar fugir a maior distância possível aqui da polícia Então terminando esse game por aqui pessoal, vamos agora então para o oitavo lugar Em oitavo lugar temos aqui o game chamado The Wolf Pessoal, esse daqui é um jogo multiplayer, cara, que você joga com diversas pessoas online Aqui nesse jogo a gente controla um lobo, a gente tem um mapa aqui que a gente consegue ver Onde estão os nossos inimigos aqui e estão as nossas presas também Então vamos lá tentar fugir aqui A gente pode estar lutando contra outros lobos também, cara Só que eu não recomendo, mano, porque você tá com o nível muito baixo ainda Então é melhor você vir aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui tem algumas presas que a gente pode pegar Eu já aprimorei, tô usando um especial aqui também Que é esse daqui, ó Que ele dá uns arranhões Deixa eu mostrar aqui pra vocês como vocês podem estar melhorando Aqui tem a binha aqui pra poder melhorar a vida, melhorar a defesa E o ataque também Deixa eu voltar, mano, tem um lobo aqui já me mirando Beleza, vamos voltar aqui com muita calma Não deixando ele perceber que a gente tá aqui Aqui onde tem o raio aqui, ó, no botão do meio A gente consegue ver as coisas que a gente consegue aprimorar Como vocês podem ver aqui, eu gastei 10, mano Acho que foi 10 ou 11 aqui desse diamante Pra poder estar conseguindo esse ataque especial Deixa eu sair daqui E tem diversas presas aí pra gente poder estar pegando diversos animais diferentes Esse daqui é um jogo de mundo aberto, cara Onde tem um espaço enorme aqui pra gente poder estar andando O mapa é imenso Então terminando a seguir por aqui, pessoal Vamos agora então Eita, agora você vai viver comigo Nossa, não consegui tirar a vida dele Então vamos agora, pessoal, para o sétimo lugar Em sétimo lugar temos o Game White Trip Vamos lá começar então Esse jogo funciona da seguinte forma, cara A gente consegue aqui O nosso recorde é em metros E o nosso objetivo é conseguir pegar Essas aves aqui que vem pela frente Que elas estão meio brancas, né Como vocês podem ver aí Então a gente tem que pegar essas, cara E tem algumas aves que são escuras, cara Pretas que a gente não pode pegar Senão a gente acaba perdendo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Pera aí, deixa eu pegar essa daqui que eu tô precisando A nossa ave, ela começa a ficar vermelha, mano Ou seja, ela começa a se transformar Em uma ave preta Parece que ela tá contaminada E ela precisa pegar aí essas outras aves Como vocês podem ver aí E eu acabei perdendo E aqui, pessoal, na parte de cima No lado esquerdo A gente consegue ver O tempo que a gente tem Pra poder pegar outra ave Dessa daqui meio dourada, né Que a gente tem que pegar Então esse aqui, pessoal É o game Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o sexto lugar Em sexto lugar, pessoal Temos aqui o Chaves Na versão Kart, cara O jogo tá sensacional O jogo foi lançado há muito tempo Mas eu não cheguei a trazer ele aqui pro canal Vou jogar aqui o modo corrida simples A gente pode escolher aqui apenas o Chaves Como a gente pode ver aqui Só ele que tá liberado Tem os outros personagens aqui Que a gente pode conseguir em breve Deixa eu botar aqui o Chaves Pra gente já começar a jogar Começamos aqui então, pessoal E tem diversas coisas aqui Que aparecem também no meio da corrida, mano Como alguns obstáculos Como algumas pegadinhas também Que a gente tem que tá passando Eita, mano Já deixaram o jornal ali Se eu pegasse o jornal Eu ia acabar ficando pra trás Descer aqui Eu tô com um especial aqui também Que a gente pode usar, pessoal Que eu acabei de pegar no barril Eu vou usar ele Eu não sei o que é Parece que é um nitro, cara Nossa, mano Usaram muito com o Chaves Botando um hambúrguer Pra ele poder Ficar meio que feliz, né Conseguir usar o nitro Mas enfim Vamos que vamos 3 moedas aqui Que a gente pode pegar Pra poder Ah, cair Acabei caindo, mano Pra poder comprar Eu acho que os outros personagens Que faltam, né Mas enfim Esse aqui é o estilo do game Então terminando ele por aqui Vamos agora então, pessoal Para o quinto lugar Em quinto lugar Temos aqui esse game Que o nome é bem estranho, mano Mas vamos que vamos Como que o jogo funciona? A gente tem que entrar Na casa do nosso vizinho O cara ia descobrir Várias coisas aqui Vários mistérios tem Dentro da casa dele Parece que ele é meio maluco Então aqui no mapa A gente consegue ver As pegadas Pra saber Onde ele tá exatamente Entramos aqui Ele não tá aqui, mano Não sei onde ele tá Beleza Ele tá aqui Parece que nessa porta aqui, ó Do outro lado da porta Então a gente vai vir aqui Pra esse cômodo aqui Pra ver O que tem dentro dele, mano Vamos ver se a gente consegue achar Alguma coisa misteriosa Se tem alguma coisa esquisita aqui Pelo visto não tem nada Mas enfim, pessoal Esse aqui é o game Então terminando ele por aqui Vamos agora então Para o quarto lugar Em quarto lugar Temos aqui o NBA Live Mobile Pra quem gosta aí De basquete, mano Esse é um jogo sensacional A gente tem diversas missões Aqui pra poder tá fazendo A cada missão A gente tem que fazer Alguma coisa Deixa eu ver aqui, ó Arremesso diário Beleza Deixa eu ver aqui Alguma partida Que a gente pode jogar Começamos aqui então Pessoal, uma partida Eu já levei Uma cesta ali sinistra, mano Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue fazer Uma cesta de três Vamos ver, ó Pera aí Deixa eu passar a bola Pro cara daqui Já era Nossa, nossa Quase, hein, mano Beleza Vamos lá Vamos marcar, vamos marcar Boa Vamos fazer a marcação aqui Senão a gente tá ferrado Nossa, não acredito Ele pegou de novo Agora já era Nossa, pela terceira Nossa, mano Que cara furioso, hein É agora, hein, galera É agora, hein Ó Vamos dar uma voltinha aqui É agora, ó Ah, errei Nossa, mano Foi horrível Vamos lá É agora, é agora, hein Ó, a cesta de três, ó Ah, nossa, mano O cara deu um toco em mim Beleza Não foi Mas enfim, pessoal Esse é o game Tô terminando ele por aqui Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar, pessoal Temos aqui o Alien Zone Cara, eu curti muito Achei esse jogo muito bom Vamos continuar aqui Com a nossa personagem Eu tô no level 2 E pessoal Cada fase que tem, cara É muito extensa, mano Ou seja A fase é muito grande Pra você tá passando E são mais ou menos Sei lá Mais 30, 40 fases Bom, a gente tem um botão aqui Pra poder atirar Eu tô usando uma metralhadora Simples aqui Beleza Eu acho que a porta tá bloqueada Não, consegui passar Boa, vamos lá Tem diversos Parece que zumbi, né Parece uns monstros aqui Que a gente tem que atirar Pra poder ir matando eles Cara Tem umas coisas aqui Que eu posso botar também Como por exemplo aqui Eu tenho um negócio de defesa Tem aqui também isso daqui Que é pra poder tirar dano Se eu não me engano Dos zumbis que aparecem Deixa eu descer e vir pra cá Boa Vamos lá Vamos passar por essa porta Não dá A porta parece que tá tancada, mano Boa Beleza Agora a gente conseguiu Eu vou ver se eu boto Uma parada dessa aqui Pra vocês verem como que é E é assim que ele funciona, mano Acabei de botar ele aqui E essa máquina vai atirando Automaticamente, cara A gente não precisa fazer nada É bom quando tem muitos zumbis juntos Cara Você bota essa máquina aqui Cara Te ajuda muito Enfim Esse aqui é o game Então vamos agora Para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Cyberline Racing Vamos lá continuar então De onde a gente parou Começamos aqui então, pessoal Esse jogo aqui é um jogo Bem épico de corrida Eu já cheguei a trazer Ele aqui no canal E pessoal A gente pode pegar Alguns acessórios aqui No meio da corrida também Para poder estar facilitando A nossa vida, cara Como a gente pode ver aqui Acabei de pegar Meio que uma arma ali, ó E vamos que vamos Vamos embora Eu vou pegar aqui também Mais munição Boa Chegar um pouquinho mais perto E conseguir acertar O nosso adversário Boa Conseguimos acertar ele aqui Conseguimos passar Pessoal Como a gente pode ver O gráfico do jogo É muito bom, cara O jogabilidade também É muito boa Acho que vale muito a pena Vocês estarem baixando Esse jogo Vamos lá Tem um cara lá na frente, ó Boa Conseguimos acertar ele também Peguei aqui Um estilo diferente de bomba E vamos que vamos Isso é louco, cara O cara não é atingido por nada Acertei Boa Agora acertei Enfim, pessoal Esse aqui é o game Então vamos agora Para o primeiro lugar Em primeiro lugar Temos um jogo Chamado Blade Pessoal Esse jogo É um jogo de RPG Precisa sim De conexão Com a internet A gente está aqui Pessoal No lobby do jogo Como a gente pode ver Aqui Que a gente tem Algumas coisas Que a gente pode conferir Como por exemplo Melhoria de arma E etc Deixa eu começar Aqui uma batalha Para vocês verem Como que funciona Começamos aqui Então pessoal Eu tenho que derrotar Todos os inimigos Que aparecem por aqui Para poder terminar Essa fase Eu tenho apenas um especial Eu vou mostrar Agora aqui para vocês Beleza Usei O especial é bem simples Mas eu posso estar conseguindo Outros especiais também Como vocês podem ver A gente tem aqui Quando ele chegar no level 10 A gente consegue Um especial No level 20 A gente consegue um especial Mais forte Então assim A gente vai lutando Tem um boss Também que aparece Eu acho que no final De cada fase Então pessoal Esse aqui foi o vídeo Se vocês curtiram Não esquece de deixar o seu like Que é super importante E bote aí também Nos comentários No jogo multiplayer Para eu poder Estar vendo Para poder fazer O próximo Top Jogos Aqui do canal Então eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Pessoal Fui